O projeto de lei que define garantias para o pleno exercício da liberdade de imprensa foi aprovado pelas Comissões de Cultura e Comunicação da Câmara no final do ano passado. De autoria da deputada Sheridan, a proposta tipifica como crime de abuso de autoridade condutas que impeçam ou dificultem o livre exercício do jornalismo, tais como apreensão, adulteração ou destruição indevida de material de trabalho, prisão sem flagrante delito ou ordem judicial, impedimento ao livre exercício da profissão, falsa atribuição de crime e ofensas à reputação, dignidade ou decoro do jornalista e ainda o incentivo ao assédio contra esses profissionais. A pena para o crime será de 1 a 4 anos de detenção e multa. Para a relatora da proposta, a deputada Simone Marqueto, do MDB de São Paulo, o projeto irá fortalecer a segurança jurídica do jornalista e das fontes da notícia. O que muda na prática é a segurança jurídica que o jornalista vai ter com as suas fontes de informação e também a segurança dele em entrar e sair, a liberdade de entrada, a liberdade de expressão para buscar essas fontes. Nós temos a liberdade de expressão, mas com responsabilidade. Essa é a grande diferença. O jornalista tem a responsabilidade com a sua fonte, com a sua informação. Aquilo que ele publica, ele tem números, ele tem dados, ele tem a sua fonte inicial. Então, isso com certeza, para a democracia, a gente tem maior clareza, transparência e a segurança do trabalho. As penas serão aumentadas de 1 a 2 terços se houver elementos relacionados à raça, religião, gênero, orientação sexual, condição de pessoa idosa ou com deficiência envolvidos no crime. Após aprovação nas comissões temáticas da Câmara, agora o projeto aguarda aparecer da CCJ para ir à análise do plenário. O projeto é realizado no dia 27 de outubro.